Seja bem-vindo a mais uma Batalha de Lux. Gente, em nome da Pernambucanas e do meu também, queria agradecer a vocês que participaram, que votaram, que tá sendo demais. Batalha de Lux. Quem não conhece, eu vou explicar direitinho o que é. Toda semana a gente tá aqui na Pernambucanas, eu e uma convidada. A gente vai ter um tema e a gente vai ter que criar um look em cima desse tema, com as roupas daqui. Porque aqui na Pernambucanas tem só tendência. As melhores tendências do mercado e da próxima estação, da estação atual. E hoje vai ser diferente. Porque no primeiro episódio, eu tive uma convidada especial. A Rafaela Tomaz. Ela arrasou. E eu falei pra ela voltar e é claro que ela aceitou. E tá aqui hoje. Vem pra cá, Rafa. Obrigada. Adorei. Oi, galera. Arrasou. Foi demais, né? Muito. E o primeiro, né? Acho que eu dei sorte. Muito, 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 muito. Você me chamou de novo. Foi incrível. Eu te chamei hoje, porque hoje o nosso tema tem tudo a ver com você. Ah, é? Qual? Na verdade, tem tudo a ver com todas as mulheres. Porque é uma peça-chave da temporada. Não é só uma peça-chave, não. É um coringa, que toda mulher tem que ter. É a saia lápis. Nossa. Mostrar que toda mulher pode usar e é super simples. Você sabe, né? Que quem decide no final, quem ganha? É ele. É você que tá aí. É sim, você vai votar. Então, olha, boa sorte, tá? Tá. Fechado. Vamos lá? Vamos lá. Ah, eu gosto dessas camisetinhas aqui, da saia, a blusa mais despojadinha. Muito legal. O que mais? Vamos ver. Ela vai ficar bem justinha, desenhando todo o meu corpo. Quero colocar uma coisa mais neutra em cima. Esse detalhe na gola é bonito, né? Vou levar pra provar também. Tem a renda, que é feminina. Então vocês vão despojadar. Eu acho que eu vou ganhar. A paela. Então, só. Pronto? Vamos lá. Um, dois, três. Ai, que lindo que você ficou. Que chique. Adorei essa cor que você escolheu. Você viu só? Eu escolhi essa cor que é mais ou menos do tom da minha pele. Assim, dá uma alongadinha na perna. Já que eu coloquei a blusa por fora, alonga o tronco. Não faz um recorte, né? Ah, e tá lindo também. Você colocou a blusa de rendinha. Você viu? Com seu colar. Porque eu fui numa coisa mais romântica. Mais romântica. E tá lindo também, né? Mas a gente não decide nada. Quem decide é você. Então você tem que entrar aqui, ó, e votar. A gente se gostou. Então tanto faz. A gente tá feliz. Mas a gente vai querer muito saber a tua opinião. Então vote. E é isso aí. Olha, semana que vem tem mais. Muito mais. Porque tem muitas dicas que a gente consegue fazer aqui no Pernambucanas. Mas você vota papo, hein? Eu quero saber qual que você gostou mais.